Olá galera, beleza? Eu sou o Woody, só isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, dessa vez aqui eu tô trazendo pra vocês, eu tô gravando as 12 horas da noite, deixa eu ver. Uma, 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 uma hora da noite, às 12 ainda, cê é louco. E bom galera, eu sei que o canal manda meio sem vídeos, mas é porque eu tô meio doente. E se eu já tinha avisado pra vocês que o canal ia ficar sem vídeo por causa que eu tô gripado. Olha a menina aí. Essa menina é chata. Dá pra ir pro carinho que ia ser gravado. E bom galera, vocês já sabem muito bem disso. Para! Merda! Eu vou dar em tu! E não é chato? E não é chato da América que eu tenho, mano. E galera, nós temos 138 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. É, na escola, ruim, que eu não posso fazer nenhum trabalho por enquanto, porque eu tenho um caderno pro Gabriel. Não o irmão, Gabriel, não o irmão, Gabriel da escola. Porque ele faltou as atividades, então, teve que dar. Não? Sabia não aqui. Eu vou tentar deixar o IPD, eu vou tentar deixar o IPD server aqui, na descrição do vídeo. Tem que tá. Claro, olha o que tá, né? Eita, eita, tá, tá lá, galera. Eita, 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 tá lá, galera. Mano, os caras tudo aqui achando que eu não tô gravando. Cabana, bicho. Bicho de pau. O cara do alho é aquele IPD creme. IPD creme. Nossa, mano, que eu não me escroto. Nossa, mano. E meu pai e minha mãe foram levar minhas mãos no posto. Por isso é que eu tô gravando até agora. E eu não fui dormir ainda, porque eu entro de manhã. Então eu tenho que dormir o mais tempo possível, e não? Não, tudo de tarde. Eu também. Eu tô sem sono, porque eu dormi. Verdade, mano. O cara dormiu o dia inteiro, foi acordar de noite. Porque a gente tem que comprar o remédio na farmácia, que é pertinho. Só que não. Cê é bichão e me doido. Nossa, mano. Nossa, mano, quase que me esqueci aqui do som de maroto aqui. Por não ter esse lixo. Cê serve lixo. Diz, resta aqui no Cerve. Diz, muda de papai, muda de papai. Muda. Para com essa merda. Merda. Nossa, que você é de zero. Sabia, sabe, sabe. Cê sabe. Vou cobrar jogando. E tá bom. E o rico de quando eu morro, eu vim. E tá. Tá mais. E bom, galera. Quero que você goste do Jogando em Cerve, deixe seu like. E compartilhe nas redes. Se você acessa, você quer que o meu canal continue crescendo mais e mais. Eu tô meio gripado, mas eu já tô gravando aqui pra vocês. Porque eu não posso deixar o canal de lado. Tudo de eu tô tentando gravar um vídeo, mas se não dá, eu vou avisar pra vocês que não vai dar pra gravar. Ou algo do tipo assim. Tipo, é só isso assim mesmo. Mais ou menos que eu quero gravar. Ah, e se por acaso eu mandar um vir e ele estiver com barulho de criança gritando, é porque eu vou estar gravando na escola, tá. Então não se incomodem com isso. Ou não gravando na escola dos teus amigos. É porque eu e o Gabriel, se levar o celular dele amanhã pra escola, a gente vai gravar hacker versus hacker. A batalha mais é... Nossa, mano, nossa, nossa. Ele tava usando com hacker em um mapa de PVP que a gente tava indo. Aí a gente decidiu, se ele levar, eu disse pra ele que eu tenho canal, ele disse, se ele levar o celular dele... Ele disse, passa aí, filho. Se ele levar o celular dele, a gente vai gravar hacker versus hacker. Porque eu já instalei o hacker hoje aqui, tá, meu? É hack. Cê é louco, sou bichão mesmo. Eu tô em top 6 aqui, ó. Mentira. Mano, sou bichão. Ai, socorro. Mano, pior que eu não sei muito o que é que eu posso dizer por aqui. Que é essa menina pulando aqui, né? Ah, uá, 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 retardada. Nossa, mano. Nossa, mano. O cara fala do alto xingamento com a mina aqui, doido. Falando no quê? Me diz aí. Alto xingamento, chamando de retardada, de feia, de... Não sei. Vem matar, eu prefiro ver tu jogando aí. Agora entra aqui no sem medo, não conseguiu a situação. Mandaram me dar o... Mandaram me dar o P aqui, eu entro. Tô brincando. Agora os caras vão me oferecer. Só que é aqui, só que é aqui, só que é aqui. Mano, eu disse que eu ia fazer um novo server hoje, só que não. Em verdade, eu nem fiz um novo servidor hoje, hein? Céu! Sou bichão, fi. Nossa, que eu sou o quente aqui. Oi? 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 Tentando o mais rápido que possível. Tentando o mais rápido que possível. Aê! Ô, cara, eu já quero me matar. Tô mal zoando os caras aqui. Se eu tô dizendo oi pra sempre, não tem outras pessoas. Nossa, que merda. Deixa eu dizer aqui, eu procedei aqui. Uma chave aqui. Seis, ó, seis. Tão. Tanto. Oi? Para. Centro e trinta e oito. Pessoas. 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 Eu não vou deixar esse vídeo aqui muito longo. Então, ele vai ter uns sete a oito minutos. Talvez, eu não sei. Talvez eu faça isso. Porque se você vai muito bugado, é muito longo. Não tá um lego aqui pra mim, mano. Um lego tão chato aqui. Um lego tão muito louco. Meu irmão tá gritando nisso aqui, não. Eu também eu tô sim nisso aqui. Eu tô reco... Eu tô reco, olha. Eu tô roco, prata. Tô reto. Eu tô roco. Eu tô roco. Desculpa aí, tá? Eita bonha. Então, esse foi o vídeo. Caso você tenha curtido, deixa o seu like. Compartilha nas suas redes sociais. Caso você queira como o canal continue crescendo mais e mais. Então, é isso. Um grande abraço pra todos vocês e tchau. 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 Tchau.